Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Te conheço desde a eternidade. Cada parte de quem você é. Cada sonho, cada passo. Vontades, dificuldades. Tudo eu sei, sei que não foi fácil até aqui. Tantas lutas, tantos desafios. Mas toda vez que o amanhã chega. Tenha em mente, estou aqui. Tantas lutas, tantos desafios. Te faço voar. Te faço voar. Tantos desafios. Tantos desafios. Tantos desafios. E o amor, Tantos desafios. Peço e ожидre você. Eu sou a força do teu viver Eu sou a vida dentro de você Eu sou o amor que te resgatou Eu sou Jesus Eu sou a voz que focou em você Eu sou a luz que ilumina os teus pés Eu sou o teu Deus, teu amigo, filha Eu sou Jesus Igreja, noiva, amada Você bem sabe o amor Que sinto por você Igreja, noiva, amada Você bem sabe o amor Que sinto por você Então quando tudo se perder E não mais puder correr Fica calma, tranquila Fica calma, tranquila Fica calma, tranquila Eu te faço voar Eu sou Márcia Costa No espaço feminino de hoje Nós temos o objetivo O propósito De meditarmos na palavra do nosso pai E do pão Que é essa palavra Que tem me alimentado Eu repito Eu reparto, divido com você Pra gente poder crescer em fé Juntas E eu tenho certeza E digo mais uma vez pra você Que se você recepcionar Essa palavra que é de Jesus Não é minha No seu coração No seu coração Que é terra fértil Essa palavra Ela vai trazer cura Nesse momento em que você a ouve Para todas as áreas da sua vida Vai trazer cura Para as suas emoções Vai trazer cura Para o seu corpo físico Vai restaurar Vai reconciliar Vai libertar Vai erguer Edificar você Enquanto ouve Essa palavra de Jesus As coisas que são necessárias Acontecer Elas estarão acontecendo na sua vida Você crê nisso? Porque será segundo A sua fé Hoje nós vamos meditar Sobre a vida de Jesus Em nós A vida de Jesus Em nós E eu quero com você Pensar Meditar Nessa vida que Jesus Ele deu A vida dele Ele deu E ali em João No capítulo 1 Primeiro você vê Que ele Que é a palavra Se fez um de nós E deu a sua vida E essa vida Ela não terminou Quando ele morreu Porque ele Ressuscitou E Jesus Quando ele ressuscitou Ele triunfou Sobre a morte Tirou do inferno Todo o direito Todo o poder Cancelando toda a dívida Que era contra nós E aqueles que acreditam nisso Aqueles que acreditam assim Jesus Tu és o meu salvador Jesus Tu és o meu senhor Você só não tem A vida dele Sobre você Essa vida Ela É uma nova vida Que se torna No seu espírito O seu espírito Nasce de novo O seu espírito É vivo novamente Porque o espírito De Jesus Agora A vida de Jesus Agora Vivificou O seu espírito E é o seu espírito Que toma as rédeas Das suas emoções Da sede Das suas emoções Que é a sua alma A alma agora Fica Controlada Regida Pelo seu espírito Cheio do espírito De Jesus É agora o seu espírito Cheio da vida Do próprio Jesus Que pega aquela emoção Que está toda conturbada Aquela emoção Que está toda agitada Dentro de você E diz assim Não Por que você está assim Negativo A vida de Jesus Em você Traz As suas emoções Os seus pensamentos A forma como você vê O mundo Traz um equilíbrio De Deus Da vida Do próprio Deus Aí você Nascida de novo Aí você Nascida do próprio Deus Não de uma placa De nome nacional Não de uma igreja X ou Y Você é nascida De Jesus E essa vida Fazendo parte De você Começa a trazer Para você Uma nova existência Uma nova realidade E a nova vida Não é só o perdão Dos seus pecados Não Mas é também É também A participação real Da natureza Divina Da natureza De Deus E isso Faz você triunfar Sobre mau humor Sobre reclamação Sobre A contenda Sobre A maldade Sobre a inveja Sobre a mentira Qualquer hábito destrutivo Faz você triunfar Sobre tudo isso Onde você Comumente erraria o alvo Agora Com a vida de Jesus Em você Você está capacitada Autorizada A viver De uma forma diferente Isso Porque você faz uso Do potencial Que é essa vida Que você tem aí No teu coração Que é a vida de Jesus É nisso que nós vamos meditar É nisso que nós temos meditado Porque esse ano 2016 Não é ano de crise É ano de Cristo É ano de Jesus Na nossa vida É ano de entendimento Dele Vivo em nós É ano de olhar Para a dificuldade E saber Que o nosso Deus Vivo em nós E sobre nós Faz essa circunstância Estar controlada Por ele Porque ele é Poder Ele é Autoridade Ele é maior Do que qualquer Circunstância Difícil Essa é a vida De Jesus Em você E em mim Paulo Em Gálatas No capítulo 2 Versículo 20 Ele diz assim Ele diz assim Fui crucificado O que é a vida de Cristo percepção que sempre eu tenho quando eu quero entrar em alguma rota de confusão, alguma rota de dúvida, esse versículo ele vem à tona, porque ele vem através do Espírito vivo de Jesus no meu espírito, que chega às minhas emoções, chega aos meus pensamentos dizendo assim, Márcia, peraí, você agora vive pela fé em mim, eu que te amei, eu que entreguei a minha própria vida por você. E isso traz sossego, direção, equilíbrio, isso é a nova vida de Jesus em nós. A vida de Jesus em mim, em você, sabe o que ela significa? Significa uma nova forma de viver. Uma nova forma de viver, aonde? Lá no Monte Oreb, lá naquele lugar recluso, onde não há problema, lá onde não há interferência de nada, lá naquele monte, naquele monte onde todo mundo fica zen. Não, 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 não. A vida de Jesus em você e em mim, viva, ela significa uma nova forma de viver, a realidade diária. É, quando a gente acorda, que tem que tomar decisões, que tem que pagar a conta, que tem que ir para o ponto de ônibus, pegar o ônibus, que tem que ir no médico, que tem que fazer o exame, que tem que entrar na fila do banco, que tem que dirigir. É, é lá na hora em que você está dirigindo, que alguém te corta e você tem vontade de chamar ele disso, daquilo, 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 não, 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 não. A vida de Jesus em mim é para esses momentos da vida diária que me faz viver de uma forma diferente. Porque antes, quando eu não tinha Jesus vivo em mim, antes quando era só eu sozinho, aí eu xingava, aí eu brigava, aí eu batia de frente, aí eu queria ter razão, aí eu queria ter os meus isso e aquilo, era só o meu eu, a minha vontade. Agora não, agora eu prefiro ter paz a qualquer outra coisa, porque a vida de Jesus em mim me fez enxergar uma nova forma de viver. E mais uma vez eu repito para você, a nova vida de Jesus em você, para te dar essa nova forma de viver, a sua nova vida em Jesus, ela não é só para perdão de pecados não, vou repetir. Mas é também para você viver a real natureza de Deus em você. E isso significa que você tem capacidade, autoridade de Jesus de hoje perdoar, de hoje fazer o que você precisa fazer e não deixar para amanhã. De hoje, você olhar para essa pessoa aversiva, essa pessoa difícil, olhar ela com olhos diferentes, diferentes, capacitados por ele, pela nova vida de Jesus em você. Que te deu uma nova forma de viver. Então nós vamos para Romanos, que é maravilhoso, eu convido você a ler Romanos capítulo 6, entendendo esse texto, lendo todo ele, porque se você lê só um texto, sem ler o contexto, você vai criar um pretexto para equívoco. E em Romanos capítulo 6, os versículos de 6 a 8, sobre essa nova vida de Jesus, significando uma nova forma de viver, Paulo diz, pois sabemos que o nosso velho homem, é, você antes tinha uma velha natureza, a natureza que era de Adão, a natureza adâmica. Essa natureza adâmica, essa natureza de Adão, ela não existe mais, porque ela foi crucificada com Jesus. Pelo que você agora precisa entender, esse novo, essa nova forma de viver. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado, o corpo destinado ao pecado, ele seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pecado, sabe o que é? É errar o alvo. Pois quem morreu, foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos, acreditamos, que também com ele viveremos. E esse viver é diferente, esse viver é novo. Eu quero colocar para você a realidade da palavra, a realidade da palavra. Quando nós recebemos Jesus como nosso salvador, nós mudamos, nós vivemos de novo, nós nascemos de novo. E esse novo nascimento, essa nova forma de viver, ela precisa ser internalizada. Então, definitivamente, quando Jesus, eu acredito nele, e eu recebo ele como meu salvador, a natureza adâmica, a natureza que antes estava lá submetida com Adão, essa natureza, ela precisa ser entendida, que ela agora, ela está crucificada com Jesus. Ela foi crucificada com Jesus para que o corpo do pecado, ele seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Então, você definitivamente precisa entender que quem morreu foi justificado do pecado. Ou seja, você hoje, se você recebeu Jesus como seu salvador, se você recebeu Jesus como seu Senhor, você tem que considerar e internalizar com a mente da justiça, com uma consciência da justiça, que você não é mais pecador. Você agora é salvo, você agora é santo, você agora é nova criação. Essa é a sua nova forma de viver. E você precisa abrir o seu coração e se dispor para esse entendimento. Isso não é arrogância. É preciso entender isso com as lentes da nova aliança, do novo tempo que Jesus inaugurou. Antes, a lei, ela exigia que houvesse um cordeiro sendo morto por um sacerdote. E depois, havia necessidade de mais um outro cordeiro ser morto. Mas Jesus, lá em Hebreus, você lê que ele assumiu esse lugar desse cordeiro definitivamente, inaugurando um acesso a Deus único, absoluto, sem mais necessidade de voltar a esses sacrifícios. Isso significa uma nova forma de viver para você. E quando você fica nessa confusão, eu sou pecadora, eu sou pecadora, eu sou pobre, miserável, pecadora. Não, eu sou salva. Eu sou salva ou sou pecadora? Eu sou pecadora ou sou salva? Essa confusão, ela traz um desgaste, um desperdício muito grande na sua vida. Porque você precisa encarar que a vida de Jesus em você é uma nova forma de viver. Agora, se morrermos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Viveremos uma nova forma de viver. Agora, você está em Jesus. Você agora é o que a Bíblia diz que você é. Você é nova criação. E nova criação é igual a ser salva. Porque se você ficar considerando essa dúvida o tempo todo, Satanás vai se aproveitar dessa dúvida para tirar de você o entendimento da realidade e de toda a autoridade que você tem para triunfar sobre qualquer hábito destrutivo. Isso não é arrogância. É o entendimento, é a revelação da sua participação na natureza de Deus, não pelo que você fez. É. Essa nova forma de viver com a vida de Deus em você não é considerar nenhum mérito seu. É considerar o mérito de Jesus. E quando você é e assume o que Jesus fez por você, você está glorificando a Ele. Quando você diz e sabe que é salva, e sabe que é santa, e sabe porque sabe que é nova criação, não é pelo que você fez. Não, eu sou santa se eu fizer tudo certinho. Se eu não fizer tudo certinho, eu não sou. Mas não é o seu mérito que conta, não é o seu esforço que conta. O saber que você é santa não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez por você. É pelo que Ele fez te dando uma nova vida e uma nova natureza. Daí, você vai aprender como é que uma santa fala, como é que uma santa pensa, como é que uma salva anda. E salvação, a palavra salvação, ela confere a preservação, a cura, a liberdade. A palavra salvação, ela confere todo um leque de grandes coisas que Deus fez quando Ele te tirou do engano das trevas, te tirou do engano da antiga criatura e te deu agora uma nova forma de viver. Sabe o que significa isso? Entendimento, revelação, para você olhar e ver a sua vida e saber o seguinte, peraí, se eu andar por esse caminho, eu vou errar o alvo, vou pecar. Mas se eu andar segundo a natureza de Deus que está vivo aqui em mim e me dirige, eu vou acertar o alvo. Isso é lindo, isso é maravilhoso. A nova vida em Jesus, ela sempre vai apontar para a liberdade nele. Não é a liberdade no mundo, é a liberdade dentro, inserida nele, que te dá sempre a liberdade de andar, triunfando sobre a mágoa, sobre o ódio, que prende você, que escraviza você, o equívoco que faz você ficar com essa mentalidade tosca e duvidosa, sou salva, sou pecadora, sou salva, não, eu sou salva. E o pecado não tem mais autoridade sobre mim, posso triunfar sobre ele, não pela minha força, mas pela vida de Jesus em mim. E essa liberdade, essa vida de Jesus que aponta para você, para a liberdade, ela é algo que você precisa ler na palavra, não se distanciar dessa palavra e ler essa palavra. ver o que a vida de Jesus tem para você e que está aqui contida nessa palavra e ouvir essa palavra de pessoas que sejam descontaminadas do seu próprio eu e falem a verdade. Eu estava conversando com o Super Max, o Super Max está aqui nessa câmera que está andando, e a gente estava conversando o seguinte, que hoje se fala da graça de Deus, mas não é a graça de Deus que é falada, é uma interpretação humana sobre graça, porque a graça de Deus, ela não é um convite à libertinagem, ela não é um convite à arrogância, ela é um chamamento para a dependência de Deus, ela é um chamamento para a libertação de coisas malignas na nossa vida, ela é a libertação do pecado, da falta de amor, da injustiça, essa é a graça genuína de Deus que está na palavra. E muita gente confunde tudo isso, e muita gente se perde com tudo isso, e fica fazendo um monte de bobagem, tipo dizendo, Deus, eu te determino agora, faça isso agora, eu estou determinando Deus, isso é palhaçada, isso não é graça de Deus, isso é bobagem, isso é coisa do homem, que ninguém determina nada para Deus, que Ele é soberano, Ele é o único, Ele é aquele em que nós devemos prestar toda e qualquer, toda e absoluta reverência, Ele é aquele que precisa ser honrado, Ele é aquele que precisa ser respeitado como Deus, então eu não mando em Jesus, eu não dirijo Jesus, é Ele quem me dirige, é a vida dEle que me dirige, e me faz caminhar pela liberdade que está nele, e não a libertinagem, quer ver o que Paulo fala? Vamos lá para Romanos 6 ainda, Romanos 6 é lindo, maravilhoso, os versículos 17, 15 a 17 dizem, então, vamos pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, ah, então vai virar oba, oba, ah, então vamos todo mundo fazer o que quer, uhul, de maneira nenhuma, não sabem que quando vocês oferecem a alguém, se oferecem a alguém, para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, ou seja, se vocês se tornam escravos do pecado, isso vai levar vocês à morte, mas se vocês estão obedecendo, se vocês se entregam à obediência, isso não vai levar a você e a minha justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passou, essa época era lá atrás, agora nós não somos mais do pecado, agora passamos a obedecer de coração, a forma de ensino, genuína da graça de Deus, que nos é ensinada na sua palavra, é maravilhoso isso, você está vendo como ninguém está inventando a roda? Eu não estou trazendo aqui uma palavra, uhul, descobri a roda, não, está aqui na Bíblia, sabe o que falta? A gente se aproximar dessa palavra, diminuir a distância dessa palavra, para entender o que é que essa nova vida em Jesus me aponta, e ela me aponta para uma liberdade nele, então eu posso ser livre nele, nele que me dirige, nele que me leva ao caminho da, que eu realmente preciso, que é a vereda da justiça, ele é aquele que me aponta a direção certa, hoje eu estava vindo para cá, aí eu estava orando, falando assim, Senhor, eu sei que o Senhor vai me dirigir, o que eu faço? Eu vou por essa, por esse caminho ou por esse? Traz, traz a revelação no meu coração, porque eu sei que tu está aqui, tu está viva em mim, então traz a direção, traz a direção, eu vou por qual caminho? Isso é liberdade, porque eu sei que a vontade dele é muito melhor que a minha, a vontade dele é muito maior, ampla, então eu posso simplesmente confiar no bom gosto dele, isso é viver uma nova vida em liberdade. Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, liberdade nele, não libertinagem, ah, agora eu estou em liberdade, eu posso submeter o irmão ao meu gosto, fazer com que todo mundo ante do jeito que eu quiser, não, 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 ele nos libertou para vivermos uma liberdade nele, é diferente da libertinagem, é diferente da falta de respeito, essa liberdade é em Cristo, e ela é verdadeiramente uma liberdade, Jesus falando que se Cristo, se Ele libertar você, verdadeiramente você vai ser livre, ali em João 17, voltando a Gálatas 5,1, Paulo continua, portanto, permaneçam firmes, permaneçam firmes no que realmente significa a graça de Deus para você, permaneça firme na vida que Jesus inaugurou em você, dizendo para você, você é salva, você é filha, você errou, você tem porção liberada de perdão para poder voltar a andar como realmente você foi chamada, errou o alvo, conta com o suprimento de perdão, permanece firme e não se deixe submeter novamente a um julgo de escravidão. Sabe, essa nova vida em Jesus, ela é provisão absoluta de perdão, ela não significa que você e nem eu, vai ficar agora isento de errar o alvo, agora então, já que eu sou salva, sou santa, posso vestir essa roupa, cor de poste, esse modelo cor de poste, vou ficar que nem a terra, sem parecer nem formosura, porque isso é que é ser santo, é eu estar aqui numa posição de diferente do outro, onde ele vê que a minha roupa, ela me deixa num destaque, e eu, ao ficar destacado, porque a minha roupa é diferente de todo mundo, eu sou santa e todo mundo é pecador. Não, isso é arrogância, isso é bobagem, falhamos, aquele que é santo, ele vai falhar, por quê? Porque ele não é santo pelo que ele faz, ele é santo pelo que Jesus fez, ele é salvo pelo que Jesus fez, então se ele falhar, sabe o que o santo tem? Sabe o que você tem? Sabe o que o salvo tem? Sabe o que você tem? A abundância de perdão, que você sabe que não é algo que você lida com irresponsabilidade, mas você sabe que essa provisão de perdão, é para te sustentar na natureza de filho que você tem, e Deus sabe que você precisa de provisão de perdão, porque essa provisão de perdão é uma dependência que você e eu temos dele, para andarmos seguras nele, porque no mundo, Jesus disse, ali em João, teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, filha, fica tranquila, você tem provisão de perdão, então se errar o alvo santa, salva, você não ficou desqualificada, o que Jesus fez por você não ficou destruído pelo teu erro, porque o que ele fez é forte, é maravilhoso, é sustentado por ele próprio, porque é firme e seguro, e você pode usar a provisão de perdão, com toda a responsabilidade, e andar triunfando sobre os hábitos destrutivos, sabe por que Jesus instalou isso nessa nova vida? Sabe por que Jesus decidiu isso para você nessa nova vida com ele? Porque quando morremos por uma vida destrutiva, sabe o que acontece? Vivemos para uma vida construtiva, isso é viver com Jesus, quando você morre, ou seja, aquilo ali fica indiferente para você, pergunta do morto, escuta, você quer água ou você quer Coca-Cola? Pergunta do morto, você sabe que você não é mais amado? Ou então diga para o morto, você sabe que eu te odeio? Para ele não vai fazer diferença nenhuma, ele está morto, não sente mais nada, não é verdade? Fica discutindo com o morto, vê se ele vai falar alguma coisa, você é isso, você é aquilo, ele está morto, vai ficar lá, acabou, já era, ele morreu, mas agora, a nossa condição com a vida destrutiva é a mesma, você morreu para a vida destrutiva, ela não tem mais autoridade, poder e domínio sobre você, porque agora, a vida que tem autoridade sobre você, é uma vida construtiva, é a vida de Jesus em você, você crê nisso? Vamos ler Romanos ainda, no capítulo 6, porque morremos, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas, vivendo, vive para Deus, da mesma forma, considerem-se mortos, olha, mortos, considere-se assim, a vida destrutiva está morta, considere isso definitivamente, acate isso definitivamente para o pecado, para errar o alvo, mas agora você está viva para Deus, para Cristo Jesus, portanto, não permitam mais que a vida velha, o erro do alvo, continue dominando o corpo, o corpo físico, o corpo mortal de vocês, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos, isso é autoridade para triunfar, é esse conhecimento de Romanos 6, os versículos 10 e 12, é esse conhecimento, é essa revelação que tem que estar aqui, permeando, tem que estar aqui, tem que estar aqui dirigindo você, você agora, olha para aquilo que antes, tinha toda uma atração para você, mas agora você diz assim, sabe uma coisa, isso não interessa mais, isso não interessa, não tem mais o direito sobre mim, essa vontade de falar mal dos outros, isso não tem mais significado, não tem mais sentido, nossa, esse desejo aqui de mentir, essa inclinação por mentir, não, espera aí, isso não tem mais sentido na minha vida, eu estou morta para isso, acabou isso na minha vida, essa revelação, ela deve ser diária, contínua, e você tem toda a vida de Jesus, para te sustentar nessa história, nessa caminhada, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, eu quero que você leia comigo, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, olha que lindo, Deus tornou Jesus, o que eu e você, nós éramos, nós éramos, o pecado, nós éramos pecadores, para quê? Para que que Jesus tornou, para que que Deus tornou Jesus pecado? Por que que ele fez isso? Para que nele, nós nos tornássemos justiça de Deus, para que agora, nós nos tornássemos o que ele é, justiça de Deus, olha que lindo, você não pode mais se considerar, se uma vez que você recebeu Jesus, como seu salvador e senhor, chega de se considerar pecador, chega de se considerar pobre e miserável, agora você e eu, estamos assumindo essa revelação, ele, Jesus, se tornou o que nós éramos, para que nós nos tornássemos o que ele é, justiça de Deus, e justiça de Deus, é estar no lugar certo, na posição certa, Jesus te colocou, te transportou, de um lugar de trevas, para um lugar de vida, foi ele que fez isso, não foi você que fez isso, e nós não temos só a justiça de Deus, nós somos a justiça de Deus, olha que coisa linda, você não tem só a justiça, você é a própria justiça de Deus, vamos orar agora? Vamos orar agora, agradecendo a esse salvador, por ele ter se tornado, tudo para nós, por ele ter inaugurado, esse caminho livre, de liberdade, de uma vida nova, de liberdade, Jesus, e nós vamos permanecer, firmes nesse entendimento, e não vamos mais nos submeter, a julgo algum, de escravidão, tu és a nossa vida, Jesus, e agora, essa palavra, está nos libertando, essa palavra, está tirando, toda e qualquer, toda e qualquer, ferramenta contrária, a tua vontade na nossa vida, todo e qualquer pensamento, contrário, a tua vontade na nossa vida, agora estão sendo derrubadas, todas as fortalezas mentais, nós não vamos cair, mais em ciladas mentais, porque agora, o nosso espírito, está cheio da tua vida, Jesus, nós somos, o que tu, fez por nós, a tua justiça, nós, Jesus, somos salvos, porque tu, foi quem nos salvou, nós, somos novas criaturas, porque tu, Jesus, pagou o preço, nós somos santos, porque tu és santo, não é, pelo nosso mérito, e tu vai nos ajudar, a viver a vida, que tu preparou, essa nova vida, tu vai nos ajudar, a viver como é que um santo fala, como é que um santo pensa, como é que um salvo, anda nessa terra, Jesus, nós não temos isso como arrogância, e tu sabes, nós temos isso como dependência de ti, porque te amamos, tu és tudo para nós, graças te damos, Jesus, por essa palavra, ser uma revelação no dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Canto a canção da esperança, Jesus, ouça, ouça, o som da minha frente, Jesus, lutas, não podem me parar, pois eu tenho, razões para não desanimar, tu és fiel, eu já vi muralhas ruindo, eu já vi gigantes caindo, eu não temerei o que está por vir, Tua mão sempre vai me ajudar, confio em ti, não temerei maus rumores, minha fé não se abalará, firmado estou, tu és minha rocha inabalável, minha força vem do teu nome, Jesus, Jesus, canto a canção da esperança, ouça, ouça, o som da minha frente, em ti, Jesus, lutas, lutas, não podem me parar, pois eu tenho, razões para não desanimar, tu és fiel, eu já vi muralhas ruindo, eu já vi gigantes caindo, eu não temerei o que está por vir, Tua mão sempre vai me ajudar, Senhor, confio em ti, não temerei maus rumores, minha fé não se abalará, firmado estou, tu és minha rocha inabalável, minha força vem do teu nome, confio em ti, não temerei maus rumores, minha fé não se abalará, firmado estou, Tu és minha rocha inabalável, minha força vem do teu nome, Vem do Senhor, Vem do Senhor, confio em ti, não temerei maus rumores, minha fé não se abalará, firmado estou, Tu és minha rocha inabalável, e a força vem do teu nome, Jesus, canto a canção da esperança, Este livro ajudará a entender o maravilhoso plano de Deus para a sua vida, tanto para hoje, quanto para a eternidade, uma vida com propósitos, é um manual para viver no século XXI, um estilo de vida fundamentado nos propósitos eternos de Deus, e não tem valores culturais, entenda as propriedades da vida nas quais devemos nos concentrar durante nossa jornada neste mundo, adoração, comunhão, discipulado, serviço e missão, concentre nestes propósitos, e sua vida florescerá e frutificará mais e mais. Boa leitura! Boa leitura! Quiseram tirar de dentro de mim Lembranças do meu Salvador Tentaram até me impedir De anunciar seu amor Lá no porão da rejeição Jocaram o meu coração Em meio à dor Eu decidi que jamais desistirei Minha glória é sofrer por Ti, Senhor É pregar o Teu amor Tua graça Já me basta pra viver Eu não tenho que temer Quiseram tirar de dentro de mim Lembranças do meu Salvador Tentaram até me impedir De anunciar seu amor Lá no porão da rejeição Jogaram o meu coração Em meio à dor Eu decidi que jamais desistirei Minha glória é sofrer por Ti, Senhor É pregar o Teu amor Tua graça Já me basta pra viver Eu não tenho que temer Minha glória É sofrer por Ti, Senhor É pregar o Teu amor Tua graça Já me basta pra viver Eu não tenho que temer Combater o bom combate E seguir até o fim É alegria pro meu coração A coroa da justiça E o bem da salvação Já é sofrer por Ti, Senhor É pregar o Teu amor Tua graça Já me basta pra viver Eu não tenho que temer Minha glória Minha glória É sofrer por Ti, Senhor É pregar o Teu amor Tua graça Já me basta pra viver Eu não tenho que temer Eu não tenho que ter Oh, 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 oh Oh, 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 oh A esperança vive, cantarei, aleluia Cristo vive, Ele reina, sob a terra Aleluia Sim, Senhor Não há ninguém como Jesus Que da terra seca faz brotar águas O real mundo veio com grande amor Venceu a morte com poder ressuscitou Ouça o som das gerações a cantarem sua história Toda a terra está cheia da sua glória A esperança vive, cantarei, aleluia Aleluia Cristo vive, Ele reina Sobre a terra Aleluia Aleluia Jesus Não há ninguém como Jesus Que da terra seca faz brotar águas